Faz tempo que eu ouço falar de você, Mandrake. Eu tô num momento meio contra tudo e contra todos. Mandrake, você tá se fudendo, tá me arrastando, João. Surpresinha. Ah, mano. Tô sonhando. Mandrake. Que bom você tá aqui, ó. Fala, Mandrake. Onde é que tu tá, pô? Uma mulher aqui estranha, cara. Parece ser da família. Um serviço, senhor. Às vezes eu tenho vontade de fazer uma besteira. Tá faltando uma pecinha aí pra gente fechar esse jogo. Eu guardo muitos segredos, né, Mandrake? Muitos. Tu é o cara? Podia ver uma mulher aí te procurar. Se pudesse voltar atrás, voltaria. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?